Olá gente, tudo bom com vocês? Eu espero muito que sim. Sejam muito bem-vindos gente a mais um vídeo aqui do canal. E no vídeo de hoje, eu e a minha irmã vamos gravar pra vocês nossa rotina da tarde com dois bebês, né Davi? Minha irmã tá ali ó, dando mamar pro Gui. Aí como ela sempre vem pra cá, principalmente a tarde, né? Eu decidi gravar pra vocês como que é a nossa rotina com dois bebês, né filho? Dá boa tarde pra suas titias, fala que tá calor. Tá muito calor gente, ó. Isso aqui é um espinha né, que decidiu só porque eu vim gravar vídeo, decidiu aparecer no mundo. Meu esposo estourou aí, tá assim ó, desapado. E Davi acabou de mamar, foi Davi? Tá estressado porque tá muito calor, aí eu vou dar um banhozinho nele. Nada também vai dar um banho Gui, né Nada? Aí eu vou gravar tudinho pra vocês, vou acalmar ele aqui, pra dar um banho nele, gente. Bom gente, Davizinho mamou mais um pouquinho, ó, e acabou dormindo. Tá vendo? Botou, gente, mamãe. Dormiu, o Gui tá ali mamando mais um pouco. Aí quando ele acordar, eu vou dar o banho dele, gente. Vou tirar essa meinha do pezinho dele. Eita, vou não, vai que ele acorda, né? Aí quando ele acordar, eu vou dar o banho dele. Aí eu mostro pra vocês. Gostoso de mamãe. Aí quando ele acordar, gente, eu mostro mais pra vocês. E o Gui, eu acho que vai dormir também. Oi gente, os dois tão dormindo. Que delícia. O Guizinho também, mimil. Aí quando eles acordarem, a gente vai dar os banhos deles. Que eles vão acordar mais calminho, né? Que os dois estavam estressadinhos, né? Vocês viram, Davi, tava estressado. Aí tá pedindo banho, porque aqui tá muito quente, gente. E o ventilador, ó, a gente deixa ligado assim, só que pro teto, né? Pra não ficar diretamente neles aqui. Tem roupa todo lado, né? Porque a minha irmã tá trocando de roupa. Eu emprestei uma roupa pra ela, porque ela tava com a roupa muito quente. Né, era? Tava muito... e tá quente, gente. Tá um calor aqui, só Jesus, viu? Um nenenzinho acordou, um nenenzinho acordou, outro nenenzinho acordou. Este é o Guilherme Henrique. Fala, oi pessoal, eu me chamo Guilherme Henrique e sou sobrinho da Jaque. Eu tenho cara de bravo. Muito bravo. Fala, boa tarde, minha gente. Boa tarde, boa tarde. Vamos dar banho nas crianças. E este é o Davi Miguel. Filho, olha pra cá, filho. A outra tá rindo ali. Fala, boa tarde pra suas titias, amor. Boa tarde, minhas titias. Já tirei o meu cochilinho delicioso da tarde, né, meu amor? Agora eu vou tomar um banho. Boa tarde, minhas titias. Lindo, da mamãe. Oi, gente. A toalha eu tinha colocado, mas o Davi fica pegando, né? Aí aqui eu já arrumei aqui, peguei uma toalha do Davi pra ele se enxugar. Filho. Primeiro quem vai tomar banho é o Gui, porque ele tá de cocô. Aí ela usa... Esse aqui é aquele sabonete lá, gente, que eu usava no Davi, que é o granado. Aquele amarelinho que ela colocou nesse potinho aqui. Aí o shampoo. Hugs. E o condicionador também. E a roupinha, ó, um bórezinho, como tá quente, né? O perfuminho, que é do mesmo de Davi. A fraldinha, que é essa daqui, ó, que ela não sabe a marca. E o pentinho. Esse é um pinto, não. Esse é uma escova, né? É a escovinha. E aqui é ele. Vai tomar um banho gatoso. Né, neném? Aí eu vou pegar lá a água e depois a Davi, né, filho? Gostoso. Aí eu vou gravar tudo pra vocês aqui. O Gui já tomou o banho dele, não foi? Sim, gente, eu desliguei o ventilador, viu? Porque, né, não pode. O vento e eles tomando banho em água morna. Tomou um banhozinho, gente. Agora vai trocar ele aqui. Eu vou tirar a roupa do gostoso. Pra dar o banho dele também, né, filho? Arrumar as coisinhas dele aqui. Depois que ela terminar de arrumar o Gui. Né, mamãe? Vai tomar um banho. Ó, gente, arrumei as coisinhas do Davi aqui. O shampoo. O sabonete líquido e o hidratante. Não é toda vez que eu passo o condicionador nele, não. E o perfuminho, que eu vou passar um pouquinho. O pentinho. O bórezinho. E a fralda, que é essa aqui da Scooby-Doo, que eu amo, né? Vou extender essa toalha aqui que o Gui usou. E já vou trocar a água pra dar o banho dele. A toalha dele tá ali, ó, que eu peguei já do varal. Né, filho? Aí eu já vou dar o banho dele. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Davizinho está estressado O Gui está lá dormindo ainda E Davizinho está aqui Não quis assistir mais Oxi E eu prendi meu cabelo porque está só um calor Que só Jesus Ela está ali com minha irmã Fala oi para o povo Tu nem falou oi para o povo, né? Fala oi boa tarde, gente Oi Davizinho está aqui Chateado Não sei porquê, não me pergunte Cadê o Gui? Mostra o Gui aqui O Gui está aqui Acabou de acordar E o Davi não sei o que tem Achei que estava dormindo Mas do nada acordou de novo Nem dormiu, só cochilou E o Gui está aqui No colinho Né, Gui? E Davi está aqui No seu colinho também Estava chorando Que não quer ficar na cama mais E não tem mais nada para fazer Não é ficar aqui Só em pé A bolsa nas crianças Sua estetia, mãe Fala com a sua estetia Fala, eu estou muito chateada hoje Minha estetia Sim, gente Davi voltou a tomar mamadeira Graças a Deus Vocês estavam dando várias dicas No vídeo que eu falei Que ele não estava mais Tomando mamadeira Aí o papai dele Tentou dar para ele de novo E ele pegou O meu e deu certo O Gui também não tomou mamadeira Gente Porque Davi sempre tomou E quando foi Ele estava com Faz uns dois meses Ele não queria mais pegar E do nada Ele estava chorando Muito chorando Mesmo eu dando o peito Ele não estava conseguindo mamar Não sei o que aconteceu Gente Mas do nada assim Eu falei Ah, acho que ele está querendo mamadeira Aí meu esposo deu mamadeira E ele pegou Normal Vai entender essas crianças Fala com as suas titias Fala 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 que você está tomando mamadeira Agora Né filho Agora eu sou gamba Né mamãe Sou muito gamba É Manda um beijo para as suas titias Fala Não esquece de deixar muito like Para a gente titias Se inscreverem no canal Ativar os sininhos De notificações Para nunca perder Quando tiver vídeo novo E nos sigam lá no Instagram Para ver minhas fotinhas lindas Né Davi Né linda mãe Bom Davizinho está aqui Brincando Não quis Não quis dormir mesmo Né Davi De jeito nenhum O Gui está lá Com a mamãe dele E Davi não quis dormir Hoje de tarde Só tirou um cochilinho Bem rapidinho Não foi filho Sim gente E o leite que eu estou dando Para ele é esse aqui Vou pegar para vocês verem Esse aqui gente Ó O nestogeno Esse que ele está tomando Que eu troquei né Do nan para esse Porque eu não estava dando Muita diarreia nele Aí a gente decidiu trocar Não foi neném Não pode pegar Esse que é seu Toma mamãe Toma A gente trocou por esse E eu achei bem bom gente Não deixou ele com diarreia não As crianças estão aqui Né Davi Né Gui Sim gente Davizinho vai fazer 5 meses Agora dia 14 E o Gui vai fazer 2 meses Agora dia 15 Um é dia 14 E o outro é dia 15 Saúde maninha Você estava perguntando Se o parto do Gui Foi normal Ou cesárea Foi normal gente Também assim Como o do Davi Foi normal Nós duas tivemos Parto normal Né Davi Lindo Da mamãe Não tem mais o que fazer gente Vou ver se Davi está com xixi Pronto De fraldinha trocada Já pinguei o sorinho dele Que é esse aqui Ó No narizinho dele Com a xeringuinha Aí vocês falaram né Que pra fazer isso Tem que ser com ele sentado Porque senão ele Poderia sufocar Alguma coisa do tipo Mas é só um pouquinho Que eu coloco gente É só isso aqui Ó Cadê Aqui tá vendo Que a pediatra falou Só isso aqui ó E eu coloco bem devagarzinho E eu coloco bem devagarzinho Assim devagarzinho né Assim Não é de uma vez É bem pouquinho É só meio E um meio em outro Aí mais meio em um E mais meio em outro Aí pra ser sentado Tem que ser quando Quando é assim ó Bastante Dois ou um e meio Ou um Que é uma xeringada Só de uma vez assim Pra lavar e sair Do outro lado né Pra lavar o nariz Aí com ele sentadinho Inclinadinho Porque é de um lado Pra sair do outro lado Pra lavar Mas assim eu não tô lavando É só pra Umedecer o narizinho dele Pra não ficar ressecado Né filho Pra melhorar o barulhinho Tá vendo Da respiração Aí eu tenho que fazer Várias vezes ao dia Com esse soro aqui Que aí vai melhorando né E é isso gente Eu acho que não Não vai fazer mais nada Daí já já A gente vai Finalizar o vídeo Né Nanda Falou aí pessoal E aí sobre o canal Tu vai abrir mesmo o canal? Criar o canal né Então gente Vocês perguntam muito pra mim Ela tá pensando ainda Sobre abrir ou não Tá pensando Aí se ela for abrir Eu já venho aqui E falo tudo pra vocês Tá bom? O Gui tá ali Só de boa Da vizinho Né filho? Aí já já Vai já finalizar o vídeo Porque aí não tem Mais o que fazer né? Nada Nadinha aí Tudo que a gente fez A gente mostrou pra vocês Nessa tarde né? Vocês falam pra Pra eu trazer Bastante vídeo com ela Eu vou trazer mais vídeos Com ela Se vocês for pedindo mais né? A gente vai gravando Né filho? Né Gui? E esse foi o vídeo Minha gente A gente espera muito Que vocês tenham gostado Se você gostou Não esquece De deixar muito like Aí pra gente Tá bom? Se inscrevam aqui No nosso canal Ativem o sininho De notificações Pra nunca perder Quando tiver vídeo novo E nos sigam lá no Instagram Tá bom? Vou deixar o Instagram Da minha irmã Também aqui Fixado nos comentários Pra vocês irem lá Seguir ela Tá bom? Você que é novo aqui Sejam muito bem-vindos Deixem aí Sugestões de vídeo Né? Pra gente gravar juntas Pra vocês Aí vocês deixem aí Nos comentários Que a gente grava Fala com o pessoal Dá tchau pessoal Tchau pessoal Ela ainda é vergonhosa Tchau pessoal Tchau minhas titias Não esquece De deixar o like Aí pra mim E é isso gente Um beijo No coração De cada um de vocês Fiquem com Deus E tchau tchau